Não adianta nem tentar me esquecer Durante muito tempo em sua vida, eu vou viver Detalhes tão pequenos de noções São coisas muito grandes pra esquecer E a toda hora vão estar presentes Você vai ver Se um outro cabeludo aparecer Na sua rua E isto lhe trouxer saudades minhas A culpa é sua O pouco barulhento do seu carro A séria calça desfotada Ou coisa assim Imediatamente você vai lembrar de mim Eu sei que um outro deve estar falando Eu duvido ao seu ouvido Palavras de amor como eu falei Mas eu duvido Duvido que ele tem é tanto amor E até os erros do meu porto quem foi E nessa hora você vai Lembrar de mim A noite envolvida no silêncio Do seu quarto Antes de dormir você procura O meu retrato Mas da altura não sou eu que lhe sorriso Mas você deu meu sorriso Mesmo assim E tudo isso vai fazer você Lembrar de mim Se alguém tocar seu corpo como eu Não diga nada Não vá dizer o meu nome sem querer A pessoa errada Pensando ter amor nesse momento Desesperada você tenta até o fim E até nesse momento você vai Lembrar de mim Eu sei que esses detalhes vão sumir A longa estrada Do tempo que transforma todo o amor Em quase nada Mas quase também é mais um detalhe Um grande amor não faz morrer assim Por isso E mesmo quando você vai Vai lembrar de mim Não adianta nem tentar E esquecer Durante muito tempo em sua vida Eu vou viver Não, não adianta nem tentar Me esquecer É nóis Eu vou viver Eu vou viver Eu vou viver Eu vou viver